O presidente da Câmara de Vereadores do município de Borba é acusado de prostituição infantil. Polícia Federal descobre minifábrica de CDs e DVDs falsificados em Tabatinga. O tirão de limpeza deve retirar 35 toneladas de lixo de um único igarapé em Manaus. A população ainda, uma boa parte dela ainda resiste em não pegar e acondicionar seu lixo de maneira correta e botar pro carro coletor levar. Uma festa reúne brasileiros e colombianos para festejar a independência da Colômbia. E você vai ver também as primeiras apresentações do Festival de Jazz em Manaus. Boa noite, o Jornal do Amazonas começa agora. O presidente da Câmara Municipal de Borba, vereador Carlos Lopes, é acusado de pedofilia. A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar do município. De acordo com o delegado de Borba... A polícia militar apreendeu esta tarde, no bairro Compensa, aqui na capital, 83 trouxinhas de oxi e 173 de pasta base de cocaína, além de 60 gramas de cocaína pura. Um homem foi preso. E a Polícia Federal descobre uma minifábrica onde eram produzidos CDs e DVDs piratas em Tabatinga. Foram apreendidos durante a operação cerca de 3.100 CDs e DVDs piratas. Na última segunda-feira, um homem de 28 anos morreu após passar mal no teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar. Hoje, nossos repórteres acompanharam as provas dos candidatos. Dos 3.800 candidatos classificados para o cargo de soldado da PM. A seguir, mutirão de limpeza. Até sexta-feira, 35 toneladas de lixo devem ser retiradas do Igarapé do São Raimundo. Até já. Tchau.